Agradeço pelo mundo tão doce, rum-pum Agradeço pela comida que comemos, yam-yam Agradeço pelos pássaros cantando e cantando Agradeço a Deus por tudo, tudo Agradeço pelo mundo tão doce, rum-pum Agradeço pela comida que comemos, yam-yam Agradeço pelos pássaros cantando e cantando Agradeço a Deus por tudo, tudo Agradeço a Deus por tudo, tudo Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Construa a ponte só com ferro, só com ferro, só com ferro, só com ferro, só com ferro Minha linda senhora Os ferros podem se partir Minha linda senhora Construa a ponte com parafusos, 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 parafusos Construa a ponte com parafusos, minha linda senhora Os parafusos, parafusos, enferrujão Minha linda senhora Construa a ponte com pãezinhos Com pãezinhos Com pãezinhos Construa a ponte com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos vão cair, vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair, minha linda senhora Construa a ponte com prata e ouro Prata e ouro, prata e ouro Construa a ponte com prata e ouro Minha linda senhora Prata e ouro eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Prata e ouro eu não tenho, minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro, minha linda senhora O que foi que ele fez, que ele fez, que ele fez O que foi que ele fez, minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora 100 reais vão libertá-lo, libertá-lo 100 reais vão libertá-lo, minha linda senhora Cem reais não tenho não, não tenho não, não tenho não Cem reais não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão vai ele então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Cinco pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Neném ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Quatro pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Neném ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Três pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Neném ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Dois pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Neném ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Um pinguins volando na neve Um pinguim volando na neve Um pinguim volando na neve Ele caiu e machucou seu dedo Neném ligou pro médico e ele disse É hora dos pinguins irem dormir Hoje vamos jogar um jogo Um jogo de esconde, esconde Vou contar até dez Vocês se escondem Eu prometo não vou espiar Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Aí está você Aí está você Escondendo-se atrás da parede Você é o último que encontrei a sua vez Pra encontrar todos nós Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Hoje vamos jogar um jogo Hoje vamos jogar um jogo Um jogo de esconde, esconde Vou contar até dez Vocês se escondem Eu prometo não vou espiar Prontos ou não Aqui vou eu 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 Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Tick, tock, tick, tick, tock, tick Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, porque foge, pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora, Rickory Dickory Doc Tick, tock, tick, tick, tock, tick Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Somos formas, você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo Eu giro, e giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas, você nos vê em todo lado Sou um retângulo Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou corvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu rosbife Este porquinho não comeu nada Este porquinho chorou uam 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 A caminho de casa Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu rosbife Este porquinho não comeu nada Este porquinho chorou uam 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 A caminho de casa Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu rosbife Este porquinho não comeu nada Este porquinho chorou uam 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 A caminho de casa Este porquinho foi ao mercado Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu rosbife Este porquinho não comeu nada Este porquinho chorou uam 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 A caminho de casa Tragam os meus três filministas O velho rei colhera um bom monarca Um bom monarca era ele Pediu seu clarinete Pediu sua tigela E pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com um violino Um violino com cada um deles E ninguém é melhor Não há comparação Com o rei colher E os seus três violinistas O velho rei colhera um bom monarca Um bom monarca era ele Pediu seu clarinete Pediu sua tigela E pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com um violino Um violino com cada um deles E ninguém é melhor Não há comparação Com o rei colher E os seus três violinistas E ninguém é melhor Não há comparação Com o rei colher E os seus três violinistas E ninguém é melhor Não há comparação Com o rei colher E os seus três violinistas Oh meus violinistas Toquem outra vez O velho rei colhera um bom monarca Um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus tri-violinistas Cada violinista com violino, no violino com cada um deles E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus tri-violinistas O velho rei Cole era um bom monarca, um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus tri-violinistas Cada violinista com violino, no violino com cada um deles E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus tri-violinistas E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus tri-violinistas E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus tri-violinistas E aí